Beleza, galera? Hoje é dia 23 de maio de 2019, vou falar bem baixinho porque minha esposa está dormindo e pra quem é casado sabe que se acordar a esposa, o bicho pega. Eu queria fazer um comentário aqui a respeito do Carlos Andreasa. Quando eu gravei um vídeo recentemente aí a respeito do Caio Coppola, muita gente mandou nos comentários do vídeo perguntando o que eu achava do Carlos Andreasa. E ou eu não respondia nada, ou eu respondi, eu respondi pra algumas pessoas falando que, ó, não conheço, espero um tempo aí, se eu vier a conhecer ele mais pra frente, eu mando. Até então eu não tinha visto vídeo nenhum dele, não havia comentário nenhum dele, não sabia nada dele. A impressão que eu tinha quando as pessoas mandavam nos comentários é que ele supostamente seria de direita. Mas aí nos últimos dias eu comecei a ouvir algumas bobagens que ele anda falando. A última dessa semana foi ele estar acusando o governo Bolsonaro de... Eu vou deixar inclusive o link do vídeo que ele fala aí na descrição, se você quiser assista lá, 3 minutinhos, e você vai ver que ele falou o seguinte, antecipando aí já, adiantando aliás, Carlos Andreasa, pra quem não conhece, é um dos comentaristas da Jovem Pan. Ele fala que o Bolsonaro se põe no lugar de vítima do estamento burocrático do país que não o deixaria governar. Ele tá falando que o Bolsonaro se põe no lugar de vítima do sistema. Se põe, presteu atenção no que eu falei? Se põe no lugar de vítima. Se ele se põe no lugar de vítima, é porque ele está forjando uma situação na qual ele é vítima. Ele desconhece que o Bolsonaro é vítima, sim, de tudo que não presta aí, que a gente tá cansado de ver. Aí ele fala o seguinte, ele fala que a manifestação do próximo domingo, no dia 26, ele fala que é como se o governo estivesse sofrendo alguma coisa. Ele falou que há uma forja, uma tentativa de forjar inimigos. Segundo ele, o governo Bolsonaro tem que forjar inimigos. E isto é mais fácil do que reconhecer a própria incompetência. Então, na cabeça dele, o governo Bolsonaro não tem inimigos. Eles têm que forjar inimigos para não reconhecer a própria incompetência deles. Isso segundo o André Asa, obviamente. E aí depois ele fala que esse movimento que apoia o Bolsonaro, ele dá o nome de bolsonarismo, ele fala que esse movimento precisa de inimigos para poder funcionar. Ou seja, então para quem perguntou o que eu achava do Carlos André Asa, esse vídeo que eu vou responder. Para mim, uma pessoa que se diz analista político de alguma coisa, ele jamais poderia ter falado isso que ele falou. Ele está fugindo totalmente da realidade. Seja ele de direita ou de esquerda, ele está desassociado totalmente da realidade. Ele falar que o governo Bolsonaro é incompetente é porque ele não está acompanhando coisa nenhuma. Porque em cinco meses, olha o tanto de coisa que o governo Bolsonaro já fez. E o governo Bolsonaro, que representa a maior parte da população, está tentando fazer. Então, para qualquer pessoa que tem um neurônio e está acompanhando a política, sabe que ele está sofrendo pressão de todos os lados. Afinal, nosso país se acomodou e se acostumou, principalmente o nosso legislativo, a viver na base do toma lá, dá cá. Eu voto conforme você quer e você me dá um benefício aqui. E sempre viveu dessa maneira. Estão tentando continuar vivendo dessa maneira. Acontece que o Bolsonaro está impedindo que isso aconteça. E aí ele falar que o governo Bolsonaro não tem inimigo, aí o cara está de brincadeira. Tem o Supremo Tribunal Federal, tem o nosso legislativo, tem a nossa grande mídia, tem os nossos pseudo-artistas, tem tudo, tudo contra o governo Bolsonaro. Ele está lá fazendo o que pode, ele está mandando os projetos. Agora, apareceu a manifestação espontânea, ele falando que isso aí é armado, forjando inimigos para poder fomentar a incompetência do governo, aí o cara está de brincadeira. Então, para mim, como comentarista político ou analista de qualquer coisa de atualidade, para mim, descartável, totalmente fora de contexto. Para mim, agora, não sei se ele é mal carado, não sei se ele está desinformado ou é um mal informado, mas uma dessas três opções deve ser. E eu acredito que a primeira está mais plausível aí, porque desinformado e mal informado, provavelmente ele não é. Então, deve ter algum interesse espuro aí no meio dessa jogada. Então, está aqui a minha opinião a respeito dele, para quem queria saber. Forte abraço, não se esqueçam do próximo domingo, dia 26 às 14 horas, aqui em São Paulo, na frente da Fiesp. Estaremos lá, se Deus quiser, pleiteando pelos nossos... Pressionando o nosso legislativo com as nossas pautas bem claras a respeito da situação aí. Que são, para você não esquecer, a Operação Lava Toga, para investigar os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal e ministros das Cortes Superiores. Reforma da Previdência proposta pelo Paulo Guedes. A MP 870, praticamente até lá, já vai ter sido julgada. Então, pode tirar essa aí da jogada. E vamos incluir, então, já que vai sair essa aí, vamos incluir a parte do decreto de armas aí. Porque isso aí é importantíssimo. O decreto que flexibilizou aí o nosso acesso às armas de fogo. E, por fim, e não menos importante, o pacote anticorrupção do nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Beleza? Forte abraço e até a próxima.